Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Menino que se achava dono Da quebrada inteira Dibicando pipa Saudade dessa idade Nunca tive nada Mas tinha minha vaidade O que sonhou da bicicleta Quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã Não atiçava as piriguetes E que se for do personagem Que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu Mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando Coçando esses cara preta Me deixa longe dessa Não vou perder meu tempo Com indireta na minha letra Me deixa longe dessa Dessas Dessensual Mexe com minha mente Me deixa muito louco Sem usar entorpecente Mas eu sou paciente Porém meio delinquente Os olhos observam Mas o coração que sente Começo pode ser final Final pode ser começo A escolha de um sonho Claro que vai ter um preço Hoje é rolê diário 20 Champanhe nessa suíte Tá vendo o lado bom Mas não me vi no madeirit Então quer me taxar de boy Não sabe o meu passado Quem disse que o favela Não pode morar no lago E dá um frevo Tipo aqueles que rola lá em Dubai Acordar no outro dia Com a ressaca do caralho Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Menino que se achava Dono da quebrada inteira De bicando pipa Saudade dessa idade Nunca tive nada Mas tinha minha vaidade O que sonhou da bicicleta Quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã Não atiçava as piriguetes E que se for do personagem Que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu Mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando Com o som desses caras pretas Me deixa longe dessa estreta Não vou perder meu tempo Com o indireta na minha letra Me deixa longe dessas dores Sensual, mexe com minha mente Me deixa muito louco Sem usar entorpecente Mas eu sou paciente Porém meio delinquente Os olhos observam Mas o coração que sente Eu quero a quebrada sorrindo E a tristeza na lona Os pivete jogando Nos times de Barcelona E se hoje tá de Nike Já teve com os pés no chão Pra provar que o corpo pobre A mente rica faz milhão Quantas vezes meu choro Já regou meu sonho O pensamento alto Igual não vem no céu Talvez seja por isso Que hoje componho Meu sentimento Num pedaço de papel Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Menino que se achava Sou dono da quebrada inteira Dibicando pipa Saudade dessa idade Nunca tive nada Mas tinha minha vaidade O que sonhou da bicicleta Quem sabe a mobilete Carrinho de rolimã Não atiçava as piriguete E que se for do personagem Que quer me ver infeliz Que olha pro meu troféu Mas não vê minha cicatriz Os vizinhos charopando Coçando esses cara preta Na baixa não, na baixa não, na baixa não Me deixa longe dessas dedos Não vou perder meu tempo Com indireta na minha letra Oh, traz outro cerveja pra mim, hein? Me deixa longe dessas dedos É sensual, mexe com minha mente Me deixa muito louco Sem usar entorpecente Mas eu sou paciente Porém meio delinquente Os olhos observam Mas o coração que sente Com indireta na minha letra Tô aqui Na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê do mundo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim E gosta assim Tá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo Só por causa dela Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Que sou eu sem ela Eu danço com a nossa firmaça Me abraço No convencível Eu segurar minha mão Até o rodar Tirou uma foto Se não estivesse de moto Não pegava não E hoje nós bota pra fuder Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Eu acho até que a fé É o suficiente pra viver Quando junta teu amor Fodeu E nada mais é como antes Bem fácil o bastante Pra ver Difícil entender Que o sol de hoje Não é o mesmo de ontem Eu e meu mundo imaginário Com trinta mil de salário Era nós dois Deixando esses problemas Pra depois Era só praia Estúdio Os shows Lotado Mó clima De paz Revolve Guardado E se tudo der errado Eu vou sorrir Brincar com esse destino Às vezes todo mundo Volta a ser menino Aí revive Aprende tudo Nessa escola É só lição Tudo é diversão De brincar por nada Senta na calçada Conversar besteira Mente bagunçada Com várias parada E nós devolverá De brincar por nada Senta na calçada Conversar besteira E a mente bagunçada E a mente bagunçada Com várias parada E nós devolverá Dá pra nascer uma louqueira Disposta a soltar o dedo Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Que sou eu sem ela E eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencível Segura a minha mão Até o radar Tirou uma foto Se nós tivesse de moto Não pegava não E hoje nós bota pra fuder Vem o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder Vem o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder Vem o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Amor e fé E hoje nós bota pra fuder Vem o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventa outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé Amor e fé Amor e fé Amor e fé Tô aqui Na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Lembrou? Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E às vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viaja vou jogando need fun Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua que só desligo de manhã Mas fica à vontade e acende o narguilho com aquele cheirinho de hortelã E topa esse som desse golfe sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueço do meu gol quadrado Sonhei há muito tempo com isso aqui né neguinho Cê lembra nós no tapete da sala Minha mãe só me falava e acorda cedo E a gente só sonhava com os Opala Querendo as melhores da quebrada Querendo andar de Golf e GTI Pensava que o mundo era tão grande Mas hoje sei que é pequeno pra mim Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que o muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viaja, vou jogando, need fun Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende o Nagui Com aquele cheirinho de hortelã E topa esse som desse Golf sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Eu não esqueço do meu gol quadrado Alma de moleque, só pensa em chevette Até presenciei calói, dois mil vira ornete E hoje nós investe, tá sobrando amor Mostra pra esses c**** que favelado tem valor E hoje o sol grave sobrou É gelo no isopor Uma serva gelada faz o bem nesse calor Vê que o moleque mora longe Mas moro onde o sorriso é mais feliz Parece que foi outros rolezinhos de ronda bis Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viaja, vou jogando Need Fun Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende o Nagui Com aquele cheirinho de hortelã E topa esse som desse golfe sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Não esqueça do meu gol quadrado Que só desligo de manhã 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 Casa bagunçada, calcinha na estante Eu nem me lembro o que que aconteceu Roupas na escada, garrafas de espumante Não sei de onde essas dona apareceu Ouvi dizer que o freva que foi até de manhã Só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casinha do Saddam E quando a suvi meu cachorro nem acordou Hoje essa chola tá Dubai, essas dona tão louca Maldade na mente, copo de uísque na boca Hoje essa chola tá Dubai, já nem sabem da roupa Não quero tá na pele do papai dessas garotas O meu barraco é coração de mãe, cabe todo mundo Não tem muito luxo, mas tem freezer cheio lá no fundo Não tem área de lazer, mas daqui eu vejo o céu Bem melhor do que a vista da janela de um hotel Tá tipo Dubai, ressaca do carai Festa de malandro tipo American Pie Garrafas espalhadas e aquele entra e sai Hoje eu tô mais pedido que a senha do wi-fi Eu vivo no meu tempo, que a morte é inevitável O barraco é pequeno, mas é bastante agradável Querer voar mesmo sem asa é sabedoria É arrancar sorriso de onde não tem alegria Saber que meu barraco pode se tornar mansão Pois Deus fez um banquete só com um pedaço de pão Saber que minha caneta fez de mim um bom poeta Que a rima bem escrita me tirou da bicicleta O meu frevo tá banda, várias patrícia cola A rua da quebrada tá ensinando mais que escola Se cedo o homem chora, mais tarde é sorriso Se ontem fui tirado, hoje é respeito aonde piso Casa bagunçada, calcinha na estante Eu nem me lembro o que que aconteceu Roupas na escada, garrafas de espumante Não sei de onde essas dona apareceu Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã Só abaixaram o som quando o vizinho xaropou Botaram até o uísque na casinha do Saddam E quando a surviei meu cachorro nem acordou Hoje essa chola tá Dubai Essas dona tão louca Maldade na mente, copo de uísque na boca Hoje essa chola tá Dubai Já nem sabem da roupa Não quero tá na pele do papai dessas garota O meu barraco é coração de mãe Cabe todo mundo Não tem muito luxo, mas tem freezer cheio lá no fundo Não tem área de lazer, mas daqui eu vejo o céu Bem melhor do que a vista da janela de um otatel Se perguntando, hein, te deixa preocupado Saber que meu barraco é melhor que o pontão do lago O céu dessa quebrada com certeza é mais azul Sempre tiras mais gata dos condor do lago O sul se tem uísque, tem cerveja Um brinde que assim seja O beijo do favela é mais gostoso que cereja Aqui não tem mansão nem motorista pra você Mas tenho no volante te levando pros rolês Enquanto o sol se esconder Os vizinhos não vão dormir Os seus vai chorar E nós dois vamos sorrir Não se preocupe com o passado Que ele sempre foi ausente Se tava tudo igual Eu faço ficar diferente Ouvir dizer que o fervo aqui foi até de manhã Só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casinha do Saddam E quando assoviei meu cachorro nem acordou Hoje essa chola tá Dubai Essas dona tão louca Maldade na mente e copo de uísque na boca Hoje essa chola tá Dubai Já nem sabem da roupa Não quero tá na pele do papai dessas garota Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na tela e a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho Mas capaz de descer minha fé e expressar minha dor chorando de joelho Lembrou do sonho das áudio, da fumaceira no breu Da playboyzada e dos opalhas queima de pneu Vi quatro amigo meu ir pro crime de otário Vi cinco preto na favela virar empresário Tanto faz se minha mãe já chorou, se o sorriso dela tá tão lindo É que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, um carro vestido E se fosse por quem já falou que o moleque não ia durar Que trocou o revólver no amor, quis cantar rap e não quis estudar Agora é champ nave rebaixada O jet no engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, sente acelerada Um dia eu vi, uma estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui, pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito não demora, eu conquisto Nas sacadas montando tomando sol Copo de 4-3 junto com a perola As correntes brilhando tipo farol Tipo jogador caro de futebol Quanto vale o poder do Miguel? Duvido de uma mulher Eu falei bem no cantinho dela Fala baixinho que nós é favela Agora é champ nave rebaixada O jet no engate da danada Daqui pra Riviera é quase nada Descendo a baixada, sente acelerada Um dia eu vi, uma estrela cadente e fiz um pedido Creio fui atendido E era só um menino brincando com os amigos Fiz essa aqui, pra relembrar daqueles que estavam comigo Dividindo o sorriso Tudo que eu acredito não demora, eu conquisto Madrugada Mostra o quanto nosso coração é barulhento A madrugada só incomoda quando você ainda não aprendeu a ficar em paz sozinho Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite, fiz ela vir a dia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos E um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tempo São várias revoadas É foda, mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Na porta desse bar de novo Conveniência tá fechada Eu tô é doido Eu tô é doido Gosto de me sentir assim No meio Robin Hood que chegou da guerra Jogando dinheiro na favela Eu falei pra não desistir Que a gente ainda ia brotar Num mustangão branco ferrolar Não sobe, desce, vai e volta A gente aprende que o que importa é não se importar demais Se for preciso a gente corre atrás Mas se for preciso até nunca mais Com licença aqui que nossa escola é nossa rua Vivência mais com pressa Tipo esse pé na lua Ontem eu vi Dois parceirinhos roncando forte Numa poche Até os fantoches Que era inimigo Aplaudindo Desci pra pista pra ver Como que é nosso rolê E até pode chover Gelo não vai derreter Tô indo abastecer Lá no portinho do ABC Já peguei o narquilê E aquelas lá do privê Deu bom A maroca é choque nos alto-falante Nas vinte e seis Ouvir de estimulante E sem diploma na estante O moleque venceu Problema seu Hoje é marcha nos rasante Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite Fiz ela virar dia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos E um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tema Que são várias revoadas É foda mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Na porta desse bar de novo O conveniência tá fechado Eu tô é doido Eu tô é doido Eu tô com a minha loucura Minha felicidade surge A lucidez só chega quando o dia arraia Não deixe que os problema Acabe com o seu sono Mas deixe o sono vir quando for pra você sonhar Quando a carência supera todas suas razões Escolha pode se tornar suas desilusões Eu pelos bololô no embalo de solidões Bebendo pra esquecer as mancadas das relações Mais uma vez amanheceu E eu tô sentado na mesa do bar Eu não sei o que aconteceu Só tô aqui Com outra garrafa de vodka Ontem foi open bar E eu sou mais um maluqueiro da quebrada Vou de salseiro e vendi outras devoadas Sou bandoleiro, amante das madrugadas Vamos viver que a vida é única Não se iluda Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite Fiz ela vir a dia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos E um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tema São várias revoadas É foda, mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses caras preta vai queimar Na porta desse bar de novo O conveniência tá fechado Eu tô é doido Eu tô é doido Eu sou aquela lenda Que uns trouxas sepultou Baixa as armas e baixa a guarda E avisa a moçada Que o bruto voltou Essência do mato Ciência das modas Lobo solitário Do jeitão que elas gostam A cruz no chapéu Aqui tem história Por que que você tá tão diferente agora? Ando dormindo pouco Negando o esquema Por causa de uma chapeluda Do cabelo preto e da pele morena O bagulho é louco Que chega dá pena É pra capar com o pequeno Goiás Do jeitão que ela faz Ai ai, nesse beijo eu virei refém Manda pinga nos peitos do pai Já que eu perdi esse trem Do jeitão que ela faz Ai ai, nesse beijo eu virei refém Manda pinga nos peitos do pai Já que eu perdi esse trem É pra capar com o pique do Goiás É o Zagro Pai Caralho Eu boto fé nas bandida Que usa chapéu e butina Jogo o cabelo de lado pra me provocar Mina do interior Seu olhar me derrubou Se seu beijo deu que eu imagino o chá De batom vermelho Paeiro na boca O olhar morteiro de quem quer mais uma noite louca E a vítima sou eu O cenário é a roça É linda, perfeita É água, é gostosa Essa noite Tudo vai acontecer E o colo do pai Tá disponível pra você Que cadecer roça no breu Eu não dispenso a parte O negócio é que eu Eu boto fé nas bandida Que usa chapéu e butina Jogo o cabelo de lado pra me provocar Mina do interior Seu olhar me derrubou Se seu beijo deu que eu imagino o chá Logo no morador de cidade grande Onde o ódio aparece a maldade se esconde Achei a morena que tava de bota Chapéu com o olhar de brilhante Já anunciei A casa, o carro, a moto e o casaco de lã Eu chego aí de manhã Troquei a poste na dó de rã Ô nega Cê promete pra mim que sua roça é meu quintal Eu prometo Ô nega Eu só fumo paiol daqueles que é bem natural Com você eu sinto que tudo posso Foi mó negócio você e eu Então olha e me diz que o mundo é nosso Que a roça é nossa e seu beijo é mil É que o sol já bateu na janela Beijo favela Põe na panela cuscuz e amor O fogo cê sabe quem tem É o mesmo que queima com seu cobertor Uou, é o LP falando de amor Eu tava lá na roça e vi uma estrela cadente Olhei pro céu e pedi um amor pra vida inteira E olha quem tá na minha frente Meu presentinho de Deus e essa vaqueira Será que ia pedir demais alguém que me entenda Que sonha comigo em ter uma fazenda Um pequeno, uma pequena, uma vidinha sertaneja Entenda que esse é meu jeito Meu ciúme é por amor Então escute o meu pedido por favor Estrela Me manda uma boiadeira Um combo bruto e bagaceira Uma mulher que vem doado Se vier o caso Se vier Estrela Me manda uma boiadeira Um combo bruto e bagaceira Uma mulher que vem doado Se vier o caso Cristalpinha Te amo Só pro peão Ela pede pra eu levar tapinha No pancadão do fazendinha Ela sabe que nós é patrão Nós é melhor valendo um milhão Ela quica gostoso Ela sai do asfalto Pra bater com a bunda na estrada de chão Chamou a magna Que planta beat Cole hit Que te faz enlouquecer Nós dois é o feat Pega meu drink Suja meu papo todo de batom Ela não resiste Quando eu crie no beat Solta esse hit no som Pananapapanapapana Parapapão Desenro novinha Galopando no peão Só pro peão Ela pede pra eu levar tapinha No pancadão do fazendinha Só pro peão Ela pede pra eu levar tapinha No pancadão do fazendinha Chapéu e porta E vários no pé Cria até roça Já sabe quem é É a boiadeira, né? Tem dias de lida Mas também dias de louca E hoje eu tô no pique de bebê Beijar na boca Bebê Cê sabe Tá correndo risco Com esse roxinho no pescoço Como é que cê nega que ficou comigo? É o combo do perigo Chapéu, cabelo comprido Chá de cama e de sumis Que te faz enlouquecer É na roça, na cidade Viva a vida de verdade Pode crer que a boiadeira É difícil de entender Na boca deles Eu sou assunto Quando a gente chega Para tudo Na boca deles Eu sou assunto É a boiadeira Na roça pro mundo Felipe Amores Caiu o DJ, meu beat, meu capitão O boiadeira não tem o laço Mas como eu vejo com certeza eu te amarro Não tem fazenda, mas tem meu carro Quer uma BM, tem uns 600 cavalos Tu me leva pro interior, eu te levo pro exterior A gente faz dentro do avião, a gente faz em cima do trato Eu sei que tu é bruta, mas num ouvidinho aguenta As boiadeira que senta, ama a putariazinha Sem sentimento, tu vem no galopamento É que eu pego, mó viagem, tu de chapéu e calcinha O chicote de estela, não importa se o love vai ser na cidade ou no interior Não caí do cavalo, novinha da roça, foi tua sentada que me derrubou Aqui o chicote de estela, não importa se o love vai ser na cidade ou no interior Não caí do cavalo, novinha da roça, foi tua sentada que me derrubou Que me derrubou Fazem dia 7 Olha onde chegou o nosso som do interior Fazem dia 3, é nóis de novo Olha onde chegou o nosso som do interior Fazem dia 3, é nóis de novo Provavelmente mais tarde a rua truva Na vincerada e Jontex no porta lua Se vir de maio vou mandar descer do salto Vai beijar minha boca e ter que acender meu caldo Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã Fume que esconde e olha maloqueiro Aonde para as dona vira vã Hoje é só grave e o uísque nessa chola Carro na garagem é sem risco pra detran Tá inflamado logo os polícia cola Quando vira as costas eu vou aumentar o som Hoje é só grave o uísque, o uísque e grave Só grave o uísque, o uísque Hoje é só grave o uísque, o uísque e grave Só grave o uísque, o uísque Eu tô precisando mais disso Viver sem compromisso Fazer mais dinheiro pra sustentar o meu vício Se ocupar aquele espaço com 10 pá de meia-nove E fazer mais barulho que o vizinho da casa nova É que hoje ele não dorme E eu tô sem sono Avisa lá, guerreiro, que essa rua aqui tem dono Não tá pra abandono Aí parceiro, meu grave é a pedra dentro do seu travesseiro Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã Fume que esconde e olha maloqueiro Aonde para as dona vira fã Hoje é só grave o uísque nessa chola Carro na garagem é sem risco pra detran Tá inflamado logo os polícia cola Quando virar as costas eu vou aumentar o som Hoje é só grave o uísque, o uísque e grave Só grave o uísque, o uísque Hoje é só grave o uísque, o uísque e grave Só grave o uísque, o uísque Hoje eu não tô brinquedo não, hein Mas tô com meu brinquedo Tô isento da culpa se o vizinho acorda cedo Então aumenta o som aí Que grave simboliza alegria Cabo cheio de cara preta E as dona cheia de ousadia E hoje é só mais um dia que eu vou botar pra fuder Que argumento eu vou ter se minha dona aparecer Embriagado, sem razão vai ser esparro Eu com copo de uísque, sem noção e com cigarro Foi mal Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã Fumei que esconde e olha maloqueiro Aonde para as dona vira joão Hoje é só grave o uísque nessa chola Carro na garagem é sem risco pra detran Tá inflamado logo os polícia cola Quando virar as costas eu vou aumentar o som Hoje é só grave o uísque, uísque E grave só grave o uísque, uísque Hoje é só grave o uísque, uísque E grave só grave o uísque, uísque Casa bagunçada, calcinha na estante Eu nem me lembro o que que aconteceu Roupas na escada, garrafas de espumante Não sei de onde essas dona apareceu Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã Só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casinha do satã E quando assovia e meu cachorro nem acordou Hoje é só chola tá Dubai Essas dona tão louca Maldade na mente, copo de uísque na boca Hoje é só chola tá Dubai Já nem sabem da roupa Não quero tá na pele do papai dessas garota O meu barraco é coração de mãe Cabe todo mundo Não tem muito luxo Mas tem freezer cheio lá no fundo Não tem área de lazer Mas daqui eu vejo o céu Bem melhor do que a vista da janela de um hotel Tipo Dubai, ressaca do carai Festa de malandro tipo American Pie Garrafas espalhadas e aquele entra e sai Hoje tô mais pedido que a senha do wi-fi Eu vivo no meu tempo que a morte é inevitável O barraco é pequeno mas é bastante agradável Querer voar mesmo sem asa é sabedoria É arrancar sorriso de onde não tem alegria Saber que meu barraco pode se tornar mansão Pois Deus fez um banquete só com um pedaço de pão Saber que minha caneta fez de mim um bom poeta Que a rima bem escrita me tirou da bicicleta O meu frevo tá banda Várias patrícia cola A rua da quebrada tá ensinando mais que escola Se cedo o homem chora Mais tarde é sorriso Se ontem fui tirado Hoje é respeito aonde piso Casa bagunçada, calcinha na estante Eu nem me lembro o que que aconteceu Roupas na escada, garrafas de espumante Não sei de onde essas dona apareceu Ouvi dizer que o fevo aqui foi até de manhã Só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casinha do Saddam E quando a suvii meu cachorro nem acordou Hoje essa chola tá Dubai Essas dona tão louca Maldade na mente, copo de uísque na boca Hoje essa chola tá Dubai Já nem sabem da roupa Não quero tá na pele do papel dessas garota O meu barraco é coração de mãe Cabe todo mundo Não tem muito luxo Mas tem freezer cheio lá no fundo Não tem área de lazer Mas daqui eu vejo o céu Bem melhor do que a vista da janela de um hotel Tá se perguntando, hein? Te deixa preocupado Saber que meu barraco é melhor que o pontão do lago O céu dessa quebrada com certeza é mais azul Sempre tiras mais gata dos condos do lago O sul se tem uísque e tem cerveja Um brinde que assim seja O beijo do favela é mais gostoso que cereja Aqui não tem mansão nem motorista pra você Mas tenho no volante te levando pros rolês Enquanto o sol se esconder Os vizinhos não vão dormir O seu ex vai chorar E nós dois vamos sorrir Não se preocupe com o passado Que ele sempre foi ausente Se tava tudo igual eu faço ficar diferente Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã Só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casinha do Saddam E quando assoviei meu cachorro nem acordou Hoje essa chola tá Dubai Essas dona tão louca Maldade na mente e copo de uísque na boca Hoje essa chola tá Dubai Já nem sabendo a roupa Não quero tá na pele do papai dessas garota E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau